E ela vem toda violenta E hoje tu vai se dar mal Se tu é xota raivosa vai tomar Surrar de pau Letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate com a buceta e eu bato nela com o pau Letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate com a buceta e eu bato nela com o pau Letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate com a buceta e eu bato nela com o pau Letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate com a buceta e eu bato nela com o pau Bato nela com pau E eu bato, 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 bato nela com pau E ela vem toda violenta E hoje tu vai se dar mal Se tu é chota raivosa vai tomar Surra de pau Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, moleque Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, R7 Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, moleque E ela vem toda violenta E hoje tu vai se dar mal Se tu é chota raivosa vai tomar Surra de pau Letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate caboceta e eu bato nela com pau Vai letal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate caboceta e eu bato nela com pau Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, moleque Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, R7 Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, R7 É o barulho da chota do Pocos, R7 E tal, fatal, um golpe fenomenal Ela me bate caboceta e eu bato nela com pau E eu bato nela com pau E ela vem toda violenta E hoje tu vai se dar mal Se tu é chota raivosa vai tomar Surra de pau Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, moleque Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, R7 Rect check, rect check É o barulho da chota do Pocos, moleque Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado